O que é a dor? Um sem terra Foi assim naquela jornada Quando mataram mais um O companheiro Elton Brum Não teve tempo para nada Numa arma disparada É o Estado quem enterra E uma vida se encerra Em nome da covardia Toda a nossa rebeldia Quando matam Um sem terra É o desatino fardado Armado até os dentes Até esquecem que são gente Quando estão do outro lado E vestidos de soldado Todo sonho de lacera Violência prolifera Tiro certeiro fatal Beiram o irracional Quando matam um sem terra Quem és tu, torturador Que tanta dor desatas Desanimas e maltratas O humilde plantador Negas a classe traidor Do povo tudo se gera Te esquece de veras Debaixo de um capacete Da ordem o gabinete Quando matam um sem terra Quando matam um sem terra Em algum lugar da pampa Elton deve de estar Tranquilo no caminhar Jeito humilde na estampa E algum céu se descampa Coragem se retempera Outras batalhas se espera Dois projetos em disputa Não se desiste da luta Quando matam um sem terra Jamais se desiste da luta Eu disse Jamais se desiste da luta Dois projetos em disputa Isso, vem a cantar junto Tudo aconteceu Um certo dia, hora da Ave Maria Universo vir gerar No princípio Devo se desvobo Nem a pastinha o globo Mas tinha um nome e um lugar Ela é terra Ela é terra Ela é terra Ela é terra E fez o criador A natureza Fez os santos E florestas Fez os bichos Fez o mar Fez o vinho Então é que é um dia Que nos dava um dia Que nos leva a voltar Que nos chama Em dela E merda Que me leva Que me leva E que me leva A terra que me leva Que me leva Sinto que teve um sonho por um tempo Só não sei que é essa porquê Mas só não sei que há É, é, é É, é É, é Mas apesar de tudo isso O latifúndio é feito um minso Que precisa acabar Oh, pelas retas da ignorância Que produz a intolerância Terra é de quem plantar Terra 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 Má de terra, massa e esperança Onde a vida dá Seus frutos o teu filho vem cantar Se ele tem um sonho por inteiro Só o cem terra, só o guerreiro Com a missão de seriar Tá bonito? Continua aí Continua aí, não para Mas apesar de tudo isso O latifúndio é feito um minso Que precisa acabar Romperam as cercas da ignorância Que produz a intolerância Terra é de quem plantar A terra 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL